Em um flanelinha de 39 anos, foi preso em flagrante por furtar a água da tubulação da junta comercial no DF. Os funcionários suspeitaram do aumento do consumo de água e chamaram a Caesb para uma vistoria. Hoje, a Polícia Civil descobriu tudo. Essa operação é decorrente de uma investigação iniciada no começo de outubro deste ano, através da comunicação da junta comercial de que havia suspeito que estava sendo vítima de furto de água. Eles teriam percebido um aumento na conta de água, pediram uma vistoria ali na Caesb e durante essa vistoria foi verificado que havia sido invadido uma tubulação de água da rede da junta comercial, que a pessoa que invadiu colocou uma torneira na tubulação com acesso a uma mangueira e havia trancado a caixa que protegia essa tubulação com cadeado. Então, a partir desse momento, eles cortaram o cadeado, tiraram a mangueira, a torneira e lacraram com o cadeado deles ali, dos funcionários. Mas, no dia seguinte, para surpresa, já estava um outro cadeado no local. Então, eles comunicaram esses fatos aqui na delegacia e, a partir disso, foi iniciada a investigação. Então, no primeiro momento, a gente procurou por câmeras ali de segurança que poderiam mostrar a ação dos autores. Conseguimos localizar uma câmera cujo ângulo favorecia a investigação e, através da análise das imagens ali fornecidas, conseguimos descobrir que, entre as 4 e 5 horas da manhã, alguns flaneirinhas costumavam ir ao local e encher ali galões de água que, provavelmente, eles utilizavam para a lavagem dos carros que ficavam estacionados ali pelo dia. Então, a partir do descobrimento do horário que eles atuavam, passamos a monitorar o local e, na data de hoje, conseguimos prender um deles em flagrante quando ele fez exatamente o que eles já faziam. Ele chegou ao local com uma chave, abriu o cadeado, puxou a mangueira e passou a encher os galões de água que trazia consigo. No interrogatório dele, ele confessou a prática ilícita, disse que acreditava que não era proibido utilizar aquela água, que teria conseguido a chave e o cadeado ali com um vigilante que trabalhava ali no local, que não trabalha mais, mas não soube informar o nome. Mas ele também disse que outros flaneirinhas que atuam na área possuem uma cópia dessa chave e que todos atuavam da mesma forma. Então, a gente acha que a ação de hoje a gente vai inibir, fazer cessar essa prática criminosa, mas caso ela persista aí, a Polícia Civil vai continuar atuando para tentar identificar e prender todos aqueles que praticaram esse furto de água. Legenda Adriana Zanotto